E aí, pessoal? Estamos de volta para a gente dar continuidade em nossa discussão sobre Roma. Então, na aula passada, a gente comentou sobre as revoltas de escravizados que ocorreram, as três chamadas Três Guerras Servis. Também falamos sobre a crise social em Roma, destacando a questão da desigualdade social que aumentava após as guerras de conquista e também a tentativa de intervenção, de certa forma, dos tribunos lá no caso do Caio, no caso do Tibério e do Caio Graco, respectivamente. E, claro, também as consequências dessas tentativas vão desagradar, vão levar a um descontentamento, principalmente vindo dos patrícios. Então, hoje a gente vai comentar mais sobre essa crise que vai levar ao fim da República Romana. Então, como sempre, é muito importante fazer a leitura do capítulo, é importante fazer anotações, tanto das aulas como também da leitura que vocês fazem, e as dúvidas, pessoal, não deixar de enviar para mim lá no Google Class, para a gente poder seguir bem, tá bom? Então, vamos lá, para a gente poder continuar. Então, olha só, em meio a tudo isso, toda essa crise que ocorre ali no século II, no século I, a gente vai ter, como eu falei na aula anterior, é como uma espécie de barril de pólvora, que cada momento ganhava mais e mais possibilidade de explodir. Então, olha só, no século I, essa crise continua se aprofundando, como eu falei, ela não foi resolvida lá pelas medidas adotadas, pelas tentativas do Caio Graco e do Tibério. Então, essa crise vai se aprofundando. Diversas revoltas continuam a ocorrer, revoltas de povos dominados, revoltas de escravizados, que a todo momento ali questionavam o domínio romano, e aí, claro, o peso, por exemplo, para os povos dominados dos tributos romanos, a situação de que os romanos não reconheciam os povos dominados como cidadãos romanos. Então, tudo isso vai gerando esse mal-estar ao longo da república, que foi um dos fatores que leva a esse fim. Então, a cidadania romana foi estendida lá em 49, depois de muita exigência, muito descontentamento. E a extensão dessa cidadania, ela traz o descontentamento agora para os próprios romanos, para aqueles que viam essa extensão como uma banalização da cidadania romana. Então, isso também gera um certo desequilíbrio na própria instituição romana. E aqui a gente vai ter um processo muito importante, pessoal, que é o que? O fortalecimento do exército. A gente já viu que as guerras de conquistas, elas serviram muito para destacar o poder do exército, e para, vamos dizer assim, fortalecer a visão que se tinha. A própria criação do exército profissional, quer dizer, aquele exército agora que não era apenas mais convocado, mas um exército que passava a existir, a criação das legiões e tudo mais, isso já era um exemplo dessa valorização que os romanos passavam a dar para o exército. Então, assim, essas conquistas, em sua maioria, foram realizadas, claro, pelo exército romano, esse exército muitas vezes composto de diversas classes sociais, mas principalmente, coloca-se nos comandos, aqueles mais poderosos, e ora aliados aos patrícios ou ora aliados aos plebeus, o fato é que muitos desses generais, desses legionários vão ganhar bastante fama, não seria a palavra adequada, mas passam a ser bastante conhecidos, bastante populares entre a população romana. Então, o exército ganhava prestígio, se fortalecia enquanto instituição, e isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque a partir de 60 a.C., você vai ter um processo que a gente chama de triunviratos, ou triunvirus. A República Romana passa por dois triunviratos. E o que é o triunvirato? O nome já diz muita coisa. Triunvirato é o governo de três consuls. Lembra lá que na República Romana, o Senado era presidido por dois consuls, e os senadores, que podiam ser até 300. Então, o período triunvirato aqui, ele vai trazer um elemento muito importante, que é um terceiro consul, um terceiro membro desse governo, que vai passar a exercer o poder de uma forma bastante intensa. E aqui, ao mesmo tempo que você tem um fortalecimento do exército, com a implantação do triunvirato, você vai ter, de certa forma, um enfraquecimento dos senadores. Nem do Senado, propriamente dito, mas dos senadores. Por quê? Principalmente porque esses membros do triunvirato, em sua maioria aqui, generais do exército, vão, de certa forma, ter uma popularidade bastante extensa, e essa popularidade vai dar a eles um poder que vai sobrepor o dos senadores. Então, esse é um momento de crise da própria instituição do Senado, porque os consuls vão passar a concentrar o poder de tal forma que esse Senado já não vai ter tanta importância quanto ele teve anteriormente, em decorrência desse fortalecimento do exército e da popularidade desses generais. Então, a gente vai ter, no primeiro triunvirato, ele é composto pelo Júlio César, que era um general militar, o Pompeu, o Magno, também o militar e o Licínio. Então, basicamente, eram militares, como eu falei, alguns com apoio maior das camadas populares, como é o caso do Júlio César, ou alguns com, de certa forma, alguma relevância entre a aristocracia romana, no caso, por exemplo, do Pompeu. Então, você vai ter essa característica. É um governo bastante, vamos dizer assim, que abarca de forma bastante ampla essa população romana. O fato é que esse triunvirato, a priori, ele unificava ali o poder dos três consulsos, então eles teriam poderes iguais, o território ali é dividido de forma que esses consulsos pudessem atuar de forma mais precisa na administração do território romano, e o Senado se mantinha. No entanto, pessoal, tem algumas questões. O Júlio César, ele fica na Galha. Inclusive, é isso que torna o Júlio César famoso, a conquista da Galha. A Galha é uma região ao norte da Península Itálica. Mais ou menos o espaço onde hoje é a França, aquela região ali. E o Júlio César, ele passa, então, a administrar aquela região. Já já tem um mapa aqui para a gente ver. O Pompeu fica com a região aqui do que hoje é a Espanha, a chamada Espanha, e o Crasso vai ficar com a parte oriental do território romano. Até aí, tudo bem. Mas, o que vai acontecer é que, aos poucos, vai se iniciar uma disputa de poder bastante intensa entre os consulsos. O Pompeu e o Júlio César conseguiram conquistas, vamos dizer assim, bastante expressivas para Roma. Então, territórios, estabelecer o domínio, passavam a administrar essas regiões. Então, eram conquistas bastante expressivas, bastante importantes para Roma. O Crasso, na tentativa de se igualar aos demais consulsos, também vai tentar, vamos dizer assim, fazer a seu nome, trazer grandes feitos para Roma. Só que isso vai levar, na verdade, à morte do Crasso. O Crasso morreu na região lá da Ásia, Oriente Médio para a Ásia. Ele morre na luta contra o Império Parta. Ele vai lutar, vai cometer uma série de erros práticos, estratégicos, que levaram à morte do Crasso e de milhares de legionários, milhares de soldados romanos. Com a morte do Crasso, a disputa de poder vai se dar agora entre o Júlio César e o Pompeu. O Pompeu, como ele tinha, de certa forma, com o apoio dessa aristocracia, inclusive de membros do Senado, vão articular todo um processo para poder se manter no poder e excluir o Júlio César, para que ele pudesse se tornar o consul único do Senado. E aí ele toma uma série de medidas. Ajuda o Senado a aprovar uma cláusula que determinava que só ia poder se candidatar ao consul se vivesse em Roma e o Júlio César não vivia mais em Roma, estava vivendo na Galha, devido à administração que ele tinha lá e tal. Então, isso vai fazer com que essa disputa de poder começasse a se tornar bastante profunda e aí você vai ter quase que uma guerra civil, literalmente. Então, o Pompeu tenta dar um passo à frente para tirar o Júlio César da jogada e poder assumir o poder como consul único. Mas é o Júlio César, ele tinha uma popularidade entre o exército e também entre as camadas mais pobres. Então, o Júlio César vai chamar os legionários, aqueles que estavam sob o poder dele, para enfrentar o Pompeu. E aí ele resolve, então, marchar para Roma e vai e leva esses legionários, vai para Roma. O fato famoso de que ele tinha atravessado o Rubicão, que o Rubicão era um rio que fazia ali a fronteira da região que era controlada pelo Pompeu e a região da Galha, que era dominada pelo Júlio César. Então, isso representava ali um afronto. E ele vai até Roma com o exército, lá ele depõe o Pompeu e, inclusive, depõe também o Senado e passa, então, a assumir o poder de Roma. Então, o Júlio César, ele vai para lá e impõe ao Senado a sua vontade. E o Senado, claro, submisso ali ao poder do Júlio César, então, declara o Júlio César como ditador de Roma. Então, o Júlio César, ele passa a ter um poder que se sobressai ao Senado, ele passa a fazer uma série de medidas sem a necessidade do consentimento do Senado. Então, ele passa a fazer uma série de reformas, atende a algumas demandas populares e isso só alimenta a discórdia entre as camadas aristocráticas do Senado. Por quê? Primeiro, pela própria forma como o Júlio César tomou o poder, que o Júlio César chega por meio da força e assume o poder. depois, pelas medidas que muitas vezes não agradavam a esses aristocratas. Então, esses aristocratas, o Senado, então, vendo que o Júlio César ganhava mais poder, ganhava popularidade, temiam esse poder que o Júlio César cada vez mais ganhava. Então, com essa elite senatorial, resolve, então, conspirar para tirar o Júlio César do poder. O Júlio César, ele é declarado ditador vitalício, então, Júlio César ficaria no poder até a morte. Então, esses senadores passam, então, a tramar o assassinato do Júlio César. E é isso que eles fazem. Eles convocam lá uma assembleia e antes que o Júlio César pudesse se defender, os vários senadores passam, então, a assassinar o Júlio César. E aí, com a morte do Júlio César, você vai ter o fim do primeiro triunvirato. Então, está aqui, lá em 44. Aqui, a divisão do Império Romano. Aqui, você tem a Galha, que é a região que ficava sob o domínio do Júlio César. Esse aqui, bem meio limpo. A Espanha, que era controlada pelo Pompeu, e a região aqui da Ásia, que era controlada pelo Craço. Com a morte do Craço, a disputa vai ficar aqui. Então, essa região aqui. Aqui, algumas imagens do Júlio César, como ele provavelmente foi. Aqui, a estátua. E aqui, é importante destacar uma coisa. É muito comum acontecer a confusão de dizer que o Júlio César foi um imperador romano. Isso não é verdade. O Júlio César, na verdade, foi um ditador. O primeiro imperador romano foi o Otávio. A gente vai ver isso mais para frente. Então, cuidado para não confundir. O Júlio César não chega a ser um imperador. Ele é apenas um ditador de Roma. Aqui, o busto do Pompeu. Então, o Pompeu Magno, que foi também, disputou o poder com o Júlio César. E o Craço. O Licínio Craço acabou morrendo na luta contra os parques. E aqui, uma cena que não é uma ilustração demonstrando aí o momento do assassinato do Júlio César. Como eu falei, os senadores vão emboscar ele, vão fazer uma... vão conspirar aí. E aí, quando ele é convocado para a Assembleia, eles vão lá e assassinam o Júlio César, né? E retomam o poder do Senado. É nesse processo que você vai ter a... composto aí por generais militares. E muitos desses generais muito ligados, de certa forma, ao próprio Júlio César, para quem não sabe. O Otávio. O Otávio, ele era sobrinho do Júlio César, de certa forma, adotado pelo Júlio César. E o Marco Antônio eram grandes admiradores do Júlio César. Inclusive, eles vão montar todo um processo para vingar o Júlio César, perseguir aqueles que participaram da execução do Júlio César. Isso é um processo bem intenso. O segundo triunvirado, então, era composto pelo Marco Antônio, o Otávio e o Lépido. Então, da mesma forma como no primeiro triunvirado, depois que você vai ter esses generais perseguindo e se vingando pelo Júlio César, aos poucos, a disputa de poder volta a se demonstrar nesse triunvirado também. O Lépido, ele basicamente deixa o triunvirado, ele perde o interesse pelo triunvirado, ele passa, então, a se dedicar à religião romana. E aí, o triunvirado fica, a disputa de poder vai se estabelecer de fato entre o Marco Antônio e o Otávio. E é aqui que você vai ter um negócio bem tenso, porque o Marco Antônio vai ser fortemente influenciado pela Cleópatra, Cleópatra VII, rainha do Egito. A Cleópatra, claro, visando expandir o seu território, sua influência, vai ter ali um romance com o Marco Antônio e tinha como objetivo que o Marco Antônio tomasse o poder de Roma e governasse como consul único. e aí você teria ali uma aliança entre esses dois impérios, vamos dizer assim. Mas aí o Otávio acaba sendo mais rápido e o Otávio chega cerca o Egito lá e acaba brigando, vamos dizer assim, o Marco Antônio e a Cleópatra a suicidarem para não serem presos e, consequentemente, provavelmente seriam mortos pelo exército lá do Otávio. Então, quando o Otávio vence essa disputa de poder, o Senado, então, declara o Otávio a Imperador de Roma, primeiro Imperador de Roma, isso é em 27 a.C. Então, quando o Senado declara o Otávio Imperador de Roma, aí a gente vai ter o fim da República. Então, o fim da República, pessoal, é justamente aí, lá em 27 a.C., quando o Senado, depois que o Otávio já havia ganhado a guerra contra o Marco Antônio, declara o Otávio como Imperador de Roma. Isso faz com que a República cesse, e agora o poder, de certa forma, vai estar concentrado nas mãos do Imperador, que agora era o Otávio. Então, isso aí marca o fim da República. Aqui a gente tem a foto do Triunvirato, imagem aí, o Marco Antônio, o Otávio e o Lépido. Então, o segundo Triunvirato, a disputa entre o Marco Antônio e o Otávio, ela é bem intensa, e com a vitória do Otávio, a próxima proclamação, como Imperador. Então, eu botei aqui a imagem do Otávio, Otávio como Imperador. o nome dele era Caio Otávio, para quem não sabe. Então, era Caio Otávio, depois ele acrescenta Júlio César, em homenagem ao César, em devoção, de certa forma, ao César. Então, ficava, era chamado de Otaviano. Então, Caio Otávio, ele, com a sua proclamação como Imperador, ele ganha vários títulos do Senado. Então, o Senado dá vários títulos ao Otávio, e esses títulos vão ser atrelados à sua função como Imperador. Então, ele ganhou o título de Augusto, inclusive, ele passa a ser chamado de Augusto, de Otávio Augusto, e aí, aos poucos, ele passa a ser chamado de Augusto. E o título de Augusto quer dizer divino, magnífico. Isso quer dizer que o Imperador Romano, pessoal, ele tinha uma posição de destaque na própria religião romana. Então, em Roma, a gente vai ver, existia um culto ao Imperador. O Imperador, ele não era visto apenas como um chefe político. Ele é visto como alguém que estava acima dos demais. Ele era magnífico, ele era divino. Então, como eu falei, isso dá uma posição de destaque dentro da própria cultura religiosa de Roma. Ele recebe o título de Príncipes, Príncipes Senados, que quer dizer primeiro, o primeiro dos cidadãos, o primeiro do Senado, ou seja, aquele que tinha a maior importância entre todos os demais. Então, novamente, o Otávio concentrando todo o poder que existia anteriormente. Ele ganhou o título de Tribuno Vitalício da Plebe. Então, agora você vai ter o fim do Tribuno da Plebe e aí o Otávio agora passa a concentrar em si o poder de Tribuno Vitalício da Plebe. Vitalício porque ele só vai deixar de ser Tribuno quando ele morrer, para toda a vida. Vitalício por isso. Império Proconsular, quer dizer que todas as terras do Império passam a ser governadas, administradas pelo próprio Imperador. Então, quer dizer, ele é o símbolo máximo da administração de Roma. Então, ele passa a administrar todas as terras do Império. Pontifex Máximo, que é o chefe da religião romana. Inclusive, o próprio nome Pontifex é de onde hoje ainda, por exemplo, o Papa é chamado de Sum Pontifex, que é justamente descende da palavra Pontifex. Então, ele é o líder máximo da religião romana. E, eu não botei mais, o último de todos, Imperator, que é justamente Imperador. Então, quer dizer, veja como o Senado coloca ali uma série de títulos ao Otávio que vão concentrar ali, que vão definir a função dele nessa sociedade. Então, o Imperador Romano, ele tinha um poder realmente bastante amplo e que se estendia sobre todo o território do Império. Tá certo? Então, o Império Romano, o Império Romano do Ocidente, como a gente conhece, ele vai durar até 476 depois de Cristo. tinha uma longa história aí, cinco séculos pela frente. E, se a gente pensar no outro, no território como um todo do Império Romano, viria ainda até o século XV. Então, quer dizer, é um dos maiores impérios e um dos mais duradouros também da história. Então, pessoal, é isso. Na próxima aula agora a gente vai começar a falar sobre o Império Romano, sobre a história do Império Romano. E aí, vamos avançando. Tá bom? Então, não deixem de fazer a leitura e de mandar as dúvidas para mim no Google Class para a gente poder dialogar. Tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima. e até a próxima. Obrigado.